Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá! Todos os anos, algumas instituições internacionais, como a Quaquarelli Simmons e o jornal britânico The Times, publicam rankings das 100 melhores universidades do mundo. A primeira publica o World University Rankings, o segundo, o The World University Rankings. Também a Wikipédia traz a sua lista das melhores universidades do mundo. Nesses rankings, apenas duas universidades brasileiras aparecem de vez em quando, a USP e a Unicamp, ambas de São Paulo e sempre nas últimas posições. Este ano, nenhuma universidade brasileira figura nos rankings das Top 100. No entanto, lá há universidades de países emergentes como China, Rússia, Índia e até da nossa vizinha Argentina. O Brasil é um país grande, com muitas universidades, um grande número de pesquisadores com título de doutorado e pós-doutorado e grande produção acadêmica. No entanto, parece que as nossas universidades são pouco relevantes em termos mundiais e a pesquisa que fazemos aqui em geral também tem pouca relevância. Vou tentar fazer aqui um diagnóstico de por que isso acontece a partir da minha própria experiência de mais de 40 anos dentro da universidade brasileira. Mas antes, é preciso definir algumas coisas. Em primeiro lugar, universidade não é só um estabelecimento de ensino superior como muitos pensam. Universidade é um conjunto de faculdades e institutos que promove ensino superior, pesquisa científica e extensão, isto é, prestação de serviços à comunidade. É por isso que as universidades também têm bibliotecas, hospitais, museus, orquestras, teatros e prestam os mais variados serviços à comunidade. Nesse sentido, pode-se dizer que no Brasil praticamente só as universidades públicas são de fato universidades. A maioria das universidades privadas, com algumas honrosas exceções como as PUCs e algumas outras, são meras fábricas de diplomas, isto é, estabelecimentos com fins lucrativos onde qualquer um pode entrar e até se formar desde que paga mensalidade. E elas vivem quase exclusivamente do ensino. Há muito pouca pesquisa científica nessas universidades. Então, eu vou fazer aqui uma comparação entre as universidades que constam no top 100, a maioria do chamado primeiro mundo, mas também algumas de nações emergentes, e as universidades públicas brasileiras. O primeiro ponto a destacar é a tradição acadêmica. A maior parte das universidades do primeiro mundo, isto é, Europa e Estados Unidos, tem centenas de anos de existência. Grande parte das universidades europeias, como Sorbonne, Cambridge, Oxford, Bolonha, foram fundadas ainda na Idade Média, portanto há cerca de 800 anos. Mas também aqui na América há universidades muito antigas. A primeira universidade das Américas foi a Universidade de Lima, no Peru, fundada em 1551. A Real e Pontifícia Universidade do México também é de 1551. A Universidade de Buenos Aires, na Argentina, é de 1821. A Universidade do Chile, de 1842. A Universidade Harvard, a mais prestigiosa dos Estados Unidos, foi fundada em 1636, antes mesmo da independência americana. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, é de 1861. Enquanto isso, a mais antiga universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, só foi fundada em 1920 com o nome de Universidade do Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais foi fundada em 1927 e a Universidade de São Paulo em 1934. Ou seja, começamos tarde a ter universidades no Brasil, mesmo comparando-se com outros países latino-americanos. Mas não é só isso. O modelo de universidade adotado no Brasil contribui muito para o nosso atraso. Basta dizer que a Universidade do Brasil, a atual UFRJ, foi criada apenas formalmente como uma reunião de três faculdades que já existiam, mas não se comunicavam, como consta no próprio site dessa universidade. Essa reunião de estabelecimentos numa universidade não implicou a aproximação de relações e troca de saberes necessários à existência do espírito universitário. A universidade existia apenas na letra da lei. Na Europa medieval, as universidades tinham como base a missão de procurar a verdade, o bem e o belo, através da controvérsia livre entre propostas rivais. Portanto, já naquela época, o objetivo era a busca do conhecimento. O mesmo espírito norteou as universidades norte-americanas. Já no Brasil, a universidade visava basicamente oferecer cursos superiores aos filhos das elites da oligarquia nacional. Mas o principal problema das universidades brasileiras diz respeito à sua própria concepção como repartições públicas. Infelizmente, as universidades públicas brasileiras padecem de uma série de problemas decorrentes da sua própria estruturação com todos os vícios do funcionalismo público. Empreguismo, inchaço da máquina pública, impossibilidade de demitir os incompetentes por causa da estabilidade no emprego, excessiva influência dos sindicatos, aparelhamento político, desvio, malversação ou simplesmente má gestão de verbas, priorização das atividades burocráticas sobre o ensino e a pesquisa, etc. Todas as grandes descobertas e teorias científicas foram desenvolvidas em universidades do primeiro mundo. A maior parte das patentes de novos inventos e inovações saem dessas universidades e é lá que leciona a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque nessas universidades não falta dinheiro para pesquisa. Diferentemente do Brasil, cujos governos em geral veem a ciência como gasto e não como investimento. Afinal, ciência não dá voto, né? Além disso, nessas universidades se faz ciência de alta qualidade, obedecendo rigorosamente o método científico, debatendo-se ideias e teorias à luz das evidências empíricas, isto é, dos fatos objetivos, e não de convicções pessoais sem fundamento ou preferências políticas. Foi nessas universidades que se desenvolveu a mecânica clássica de Newton, a mecânica quântica, a teoria da evolução das espécies, a teoria da deriva continental, a química, a eletrônica, a computação, a inteligência artificial, mas também a arqueologia, a psicologia, a economia, a linguística e assim por diante. Nessas universidades, estudam-se os grandes temas que despertam a curiosidade da humanidade. A origem do universo, a origem da vida, o funcionamento do cérebro, a natureza da consciência, a pré-história e a história das civilizações, as grandes questões filosóficas, a cura e o tratamento das doenças, o desenvolvimento da alta tecnologia, etc. Nas grandes universidades dos países desenvolvidos, professores do mundo inteiro, que são referência em suas especialidades, são convidados a dar aulas e muito bem remunerados por isso. O salário e o progresso na carreira de um professor tem a ver com a qualidade e relevância da sua produção, e não meramente com a sua quantidade. Professores incompetentes ou pouco produtivos são demitidos sem maiores problemas. Enquanto isso, na universidade brasileira, os problemas começam pela própria seleção e admissão dos professores por meio de um concurso público que muitas vezes não passa de um jogo de cartas marcadas. Teoricamente, realiza-se um concurso em que qualquer detentor do título de doutor pode participar, e que é composto por uma série de provas, como prova didática e análise do currículo, e pela arguição por uma banca examinadora. Só que, na prática, muitas vezes o que prevalece na escolha do vencedor não é o mérito acadêmico do candidato, é o compadrio ou afinidade político-ideológica. Em outras palavras, muitas vezes esses concursos são realizados pró-forma, porque o cargo em disputa já tem dono. Já se disse até que, se Albert Einstein prestasse concurso numa universidade brasileira, provavelmente não seria aprovado. Bom, uma vez admitido, o professor passa a ter estabilidade no emprego, isto é, jamais será demitido. O seu salário é definido pelo cargo que ele ocupa, independentemente da qualidade ou da quantidade da sua produção intelectual. Isso significa que um professor que publique muito, inclusive em revistas internacionais de prestígio, e que faça uma descoberta revolucionária, ganha o mesmo que um professor que só publica artigos irrelevantes em revistas idem. Foi por essa razão, por exemplo, que a nossa maior neurocientista, Suzana Herculano Uzell, se transferiu da UFRJ para uma universidade americana. Vejam o que ela disse ao partir. Não importa o quanto um cientista produza, o quanto se esforce, quanto financiamento ou reconhecimento público traga para a universidade. O salário será sempre o mesmo dos colegas que fazem o mínimo necessário para não chamar atenção. Também a distribuição da verba de pesquisa não raro tem mais a ver com o poder político do professor dentro da instituição do que com a relevância da sua pesquisa. Por isso mesmo, os professores acabam ganhando um adicional no salário ao participar de comissões burocráticas, como a Comissão de Compra do Papel Higiênico. Por sinal, muitos profissionais incompetentes, que entraram pelo critério político e não pelo mérito, logo se aboletam nessas comissões e fazem carreira burocrática dentro da universidade. Assim compensam pelo poder político a falta de brilho acadêmico. São esses os que costumam chegar a reitores. Mas existem ainda outras mazelas. Enquanto no primeiro mundo a divulgação científica é levada muito a sério, tanto que alguns dos maiores cientistas também são ou foram grandes divulgadores da ciência, como Carl Sagan, Richard Dawkins e Stephen Hawking, no Brasil existe a mentalidade da universidade como torre de marfim. Isso significa que muitos dos nossos acadêmicos acham que o conhecimento deve ficar restrito à academia. Não deve ser partilhado com a plebe, com o populacho. Na prática, o que eles querem é a manutenção do poder nas mãos da elite que eles representam. Afinal, quem tem conhecimento tem poder. E esse poder não pode cair nas mãos das pessoas comuns, certo? Há universidades no Brasil que até veem com maus olhos o professor que divulga ciência. Outras simplesmente não consideram o trabalho de divulgação como produção científica. Enquanto isso, nas grandes universidades do mundo, a divulgação ao público em geral não só é tolerada como incentivada. Eles entendem que a função da universidade é produzir saber para a sociedade e não para ela mesma. O fato é que essa questão envolve a vaidade dos acadêmicos. E há na universidade uma verdadeira guerra de egos em que reputações são destruídas através da calúnia, da difamação e da mentira. Numa baixaria que o filósofo Luiz Felipe Pondé equiparou a de Brasília. Não que nas universidades dos países desenvolvidos também não haja egos inflados e disputas de poder. Só que lá existe produção científica de qualidade em grande quantidade. Lá os vaidosos trabalham e contribuem para a sociedade e para a humanidade. Por isso até tem um certo direito ao egocentrismo, né? Outra coisa, se na área das ciências naturais a parceria entre universidade e empresas é bem vista e gera progresso tecnológico, na de humanas costuma haver uma aversão ao capital privado, como se essa aliança representasse uma forma de prostituição do conhecimento. É que nas humanas, muito influenciadas pelo pensamento de esquerda, o capitalismo é visto como um câncer e a universidade seria o último bastião de resistência aos tubarões capitalistas. Na verdade, a maior parte do conhecimento desenvolvido na área de humanas das universidades brasileiras não tem nenhuma aplicação prática. Nem tecnológica, nem social, nem cultural. Por exemplo, na linguística, que é a minha área e o assunto desse canal, os países desenvolvidos pesquisam, dentre outras coisas, a reconstrução de línguas que foram faladas há mais de 10 mil anos, o que todas as línguas do mundo têm em comum e, portanto, faz parte da própria natureza da linguagem humana, as relações entre a linguagem e o cérebro, a aplicação das teorias linguísticas no desenvolvimento da inteligência artificial, etc. Já no Brasil, pesquisa-se muito sobre gramática normativa e sobre ensino de língua portuguesa. E, no entanto, o ensino de língua e de gramática nunca foi tão ruim. O pior é que, em muitos casos, não há propriamente pesquisa, o que é tentativa de interferência em questões que não são pertinentes à ciência. Por exemplo, a função do linguista é descrever a língua. Quem prescreve o uso mais adequado na escrita formal são os gramáticos normativos e, para isso, eles têm seus próprios métodos e critérios. No entanto, há vários linguistas no Brasil dizendo como deve ou não deve ser a norma padrão, como devem ou não devem ser elaboradas as gramáticas, se miscuindo assim no trabalho e na competência dos gramáticos. Pior, fazendo uma campanha de desmoralização dos gramáticos e da gramática normativa, inclusive lançando mão de inverdades. Eles gritam palavras de ordem, como a de que a gramática normativa é excludente, quando, na verdade, o que é excludente é a falta de educação de qualidade. Só que as propostas deles para a educação tornariam o ensino de língua portuguesa ainda pior do que já é. Enfim, o que eles estão fazendo é como se os físicos resolvessem dar palpite em questões de engenharia ou os biólogos em assuntos de medicina. Vejam, não sou contra que se pesquise sobre qualquer assunto, pois a ciência se interessa por tudo e todo conhecimento é importante. Mas deveríamos priorizar o que é mais relevante para a sociedade e para a humanidade. O fato é que o Brasil só tardiamente teve seus primeiros cursos de linguística e mesmo assim só em nível de pós-graduação. O primeiro curso de pós surgiu nos anos 60 e o primeiro de graduação só na década de 70. Por muitos anos, só duas universidades, a USP e a Unicamp, tiveram cursos de graduação em linguística. E ainda hoje são muito poucos os cursos desse tipo no país. Consequentemente, a maioria dos nossos linguistas não é formada em linguística e sim em letras, especialmente língua portuguesa, e só foi se especializar em linguística no mestrado ou doutorado. Por isso mesmo, muitos desses linguistas são praticamente monolínguas, só falam português e conhecem um pouco de inglês ou espanhol. Isso limita muito a atuação deles, que só conseguem trabalhar com a nossa própria língua. E trabalhos sobre a língua portuguesa despertam pouco interesse na comunidade científica internacional. Além disso, quando você só conhece a própria língua ou mais uma ou duas línguas próximas, acaba perdendo a visão do todo, que é essencial para compreender o fenômeno da linguagem humana. Um linguista poliglota é sempre um melhor linguista que um monoglota, pois os monoglotas acabam reinventando a roda, achando que um determinado fenômeno que é universal só existe em português, ou então que um fenômeno exclusivo do português existe em todas as línguas. Pela sua própria formação, esses linguistas têm mais familiaridade com questões de gramática e de ensino de língua portuguesa, e é com isso que eles geralmente trabalham. Por isso, a grande maioria das pesquisas em linguística no Brasil é sobre esses assuntos. Enquanto isso, pouquíssimos linguistas no nosso país trabalham com os grandes temas da linguística, aqueles que agitam o primeiro mundo. Não à toa nenhuma teoria inovadora, nenhuma descoberta de interesse mundial é feita no Brasil. Mas o grande problema que eu vejo na universidade brasileira, especialmente nas ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, a história e a linguística, é a interferência de uma agenda político-ideológica em questões que deveriam ser discutidas estritamente à luz da ciência. Nessas áreas, pesquisadores se tornam militantes em relação a certas causas e contaminam os resultados das suas pesquisas com essa militância, o que tira a credibilidade do seu trabalho. Afinal, um pesquisador não pode e não deve tomar partido sobre o objeto que ele estuda. Não cabe a um biólogo fazer juízos de valor se uma espécie animal é boa ou má. Ele tem que simplesmente descrever e analisar essa espécie. Só que, no Brasil, qualquer discussão sobre educação e sobre inclusão social pela educação acaba desvirtuada pelo discurso ideológico, em que o que vale não é o pragmatismo, isto é, o que funciona na prática, e sim dogmas que já provaram que não funcionam, mas que, como dogmas, são inquestionáveis. Enquanto nas grandes universidades do mundo em geral se faz ciência com C maiúsculo, isto é, com objetividade e extremo rigor científico, no Brasil, especialmente na área de humanas, quase sempre se faz ciência com viés político-ideológico. Ou como eu costumo dizer, se faz política travestida de ciência, com o objetivo de atender a ideologias políticas e agendas partidárias. Em muitos casos, a defesa dessas causas é pura hipocrisia ou demagogia política. Já vi colegas que cobram caro para dar palestras sobre ética ou inclusão social, e que vão reclamar que o síndico do condomínio onde moram se flagra uma empregada doméstica subindo pelo elevador social. Na área das ciências naturais, onde eu atuei durante um bom tempo, até pela própria natureza mais objetiva do objeto estudado, não há tanta influência dessas ideologias. O debate se dá em termos mais propriamente científicos, sobre a validade ou não de uma determinada descoberta ou teoria. Como é natural na ciência, é evidente que existem posições divergentes e que cada um defende seu ponto de vista. Aliás, muitos criticam a ciência por isso, quando é exatamente esse debate que leva a aperfeiçoar o conhecimento. Mas também, como é natural na ciência, mais cedo ou mais tarde, uma das perspectivas acaba vencendo. E não pela força política dos seus defensores, mas porque as evidências concretas acabam prevalecendo. Ou seja, o debate não é ideológico, no sentido de ideologia política partidária bem entendido. Pode até haver correntes de pensamento divergentes, mas existe respeito entre elas. E no final, a verdade sempre triunfa. É preciso ter em mente que cientistas são seres humanos. Portanto, também têm as suas fraquezas, vaidade, desejos de poder e de fama, militância em favor de certas causas. Tudo isso existe no mundo todo. Só que as grandes universidades do mundo conseguem filtrar tudo isso. Elas têm certos sistemas de controle que impedem que o lado irracional do ser humano se sobreponha ao racional. Com isso, o resultado são conhecimentos que impulsionam o progresso da humanidade nos aspectos econômico, social e cultural. De lá saem as inovações, a alta tecnologia, a maioria das patentes, mas também as soluções para os problemas políticos e sociais da humanidade. E de lá saem também os conhecimentos em história, antropologia, arqueologia, filosofia, artes, literatura, etc. Que constituem o grande patrimônio cultural da espécie humana. Em resumo, a universidade brasileira é um espelho do que é o próprio Brasil. Um país patrimonialista, acostumado ao jeitinho, à corrupção, ao apadrinhamento, onde o público se confunde com o privado, onde a ética é relativa. E como as universidades brasileiras que eu estou analisando aqui são estatais, elas acabam tendo todos os vícios do estado brasileiro. Que na minha visão é um dos estados mais viciados do mundo. O Brasil é um grande país, com enormes potencialidades, mas com um estado burocrático, emperrado, caríssimo e corrupto, que atravanca o progresso do Brasil. Eu até costumo dizer que a nação brasileira é muito maior que o estado brasileiro. E é por essas e por outras que os demais países emergentes, inclusive os membros do BRICS, do qual o Brasil faz parte, vão deslanchando na nossa frente enquanto nós ficamos aqui estagnados. Os defensores desse modelo de universidade e os militantes de causas políticas podem me criticar, até me xingar, mas eu defendo dois pontos fundamentais. Primeiro, defendo a ciência de verdade que obedece rigorosamente o método científico e não tem viés ideológico ou político partidário. A ciência é que, mesmo com seus defeitos e limitações, que são inerentes a qualquer atividade humana, se policia para ser o mais neutro, imparcial e objetiva possível e se empenha em produzir conhecimento útil à humanidade nos aspectos econômico, social e cultural. Segundo, defendo a prevalência da verdade sobre as opiniões e as crenças, isto é, a prevalência dos fatos objetivos sobre as ideologias, especialmente as ideologias políticas, por mais bem intencionadas que sejam. Na atual era da pós-verdade, o que as pessoas acham vale mais do que o que realmente é. Não importa se uma palavra é ofensiva ou não, o que importa é se alguém se sente ofendido. E qualquer pessoa pode se sentir ofendida por qualquer palavra. Hoje, a sobreposição da opinião sobre o fato é uma estratégia usada tanto pela esquerda quanto pela direita. A direita põe em dúvida a eficácia e a segurança das vacinas, a validade da teoria da evolução e até se a terra é redonda. Já a esquerda vê racismo, misoginia e homofobia em tudo, até onde não existem. E quem discordar, mesmo que apoiado em argumentos muito bem fundamentados, é simplesmente cancelado. É por isso que a área em que eu atuo, a etimologia, se tornou importantíssima para desmentir as falsas etimologias que circulam por aí e que acusam falsamente certas palavras e expressões de serem racistas, homofóbicas, etc. A pós-verdade e o seu corolário, que são as fake news, são um fenômeno mundial. E as universidades são hoje praticamente os últimos polos de resistência a isso. É por essa razão que a universidade não pode, ela própria, ser contaminada por essa mentalidade. E as universidades do primeiro mundo ainda estão conseguindo resistir. Já as universidades brasileiras, especialmente na área de humanas, na minha percepção, não. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.